Você sabia que cuidar da saúde oral é essencial para o bem-estar geral do corpo? Muitas pessoas prejudicam a sua saúde oral por acreditarem nos mitos populares. Existem vários tipos de açúcar, como a glicose, a sacarose e a frutose. A frutose é um açúcar que nós encontramos em frutas, tais como banana, laranja, targarina, entre outros. Enquanto que a sacarose é um açúcar que nós encontramos na cana de açúcar. Ambos, esse açúcar não prejudica a saúde, nem os dentes. Mas tem outro açúcar refinado, que é a glicose. Este açúcar é prejudicial para a saúde, assim como para os dentes, porque elas colam nos dentes. A mulher grávida pode fazer qualquer tratamento dentário, incluindo as extrações, caso assim seja indicado. Durante a consulta, o dentista avalia esta mulher para que o procedimento possa ser seguro, tanto para ela, assim como para o seu bebê. Usar de forma pura e direta pode desgastar os dentes, pois o carvão e a cinza são extremamente corrosivos e abrasivos, causando sensibilidade e dores. O hábito de abrir as garrafas com os dentes é muito mau, pois este hábito não faz parte da função dos dentes e pode saturar ou quebrar os nossos dentes. Também pode lesar os tecidos à volta dos nossos dentes, como é o caso da gengiva. Nas fases iniciais da lesão ou do buraco, é possível tratar e conservar os dentes. Apenas nos casos em que as lesões são mais profundas e que danificam a estrutura do dente, pode ser necessária a retirada do mesmo. A língua presa não impede nem atrasa a fala da criança. Pode ser que no futuro haja dificuldades na articulação a certas palavras. Por exemplo, uma criança com língua presa, com dificuldades de mamar, pode fazer uma pequena decisão chamada fenotomia linguar, para que ela possa fazer movimentos corretos, sem restrições. Como podemos ver, cuidar da saúde oral é fundamental para uma vida saudável. Não acredite em mitos, cuide bem dos seus dentes e visite um dentista de 6 em 6 meses. Agende já uma consulta com um profissional de saúde oral, para manter a sua boca saudável e bonita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto